E eu vou dizer a vocês o seguinte, que em meio à crise com o Congresso, o governo acelerou a liberação de emendas parlamentares e incentivou ministros a intensificarem a agenda com políticos para ouvir as demandas. Dos mais de R$ 8 bilhões em emendas individuais empenhados até o início desta semana, 92% saíram da saúde, que tem atendido aos pedidos dos parlamentares de forma mais rápida do que outros ministérios. Os recursos empenhados até agora representam 34% dos R$ 25 bilhões em emendas previstas para 2024. A saúde está com tudo nessa, hein? Muita necessidade. Vamos construir as unidades básicas de saúde que eu... Ah, não, eram escolas, né? Com os números dessa semana, eram escolas ou eram... Não, eram escolas. Então, seguramente, nós não teremos problema nos hospitais, porque tem muito dinheiro da saúde sendo liberado. Olha, Aris, veja como é um problema essa história de liberação política de dinheiro. O governo fica segurando até o último momento para poder pressionar os deputados a votar determinadas coisas. Aí, depois, na hora que começa a votar, começa a soltar. Agora, começa a chegar o prazo limite do fim de junho para liberar essas emendas, para essas emendas poderem ter efeito importante na ponta nas eleições municipais. E o que acontece com a pressa? Libera-se muito dinheiro que vai ser mal gasto, porque não tem critério. Você começa a liberar dinheiro... Parece aquela enxurrada do Rio Grande do Sul, que a gente acabou de ver aqui agora no jornal. É assim, né? Dinheiro de enxurrada. Dinheiro de enxurrada não tem critério. E, recentemente, uma matéria saiu num jornal importante, não me lembro se foi o Estadão ou a Folha, mostrando exatamente que tinha emenda da saúde indo para hospitais, por exemplo, de média complexidade, em municípios que nem tem hospital de média complexidade. Então, como é que vai emenda de média complexidade num lugar que não tem? Isso mostra a ausência de critério na utilização de recursos públicos. Porque a enxurrada faz com que não tenha nenhum critério, como bem lembra o nosso amigo Segre aqui, da efetividade do gasto público. É isso que acontece. Então, é uma boa notícia, porque vai chegar algum dinheiro, mas é uma péssima notícia que vai desovar muito dinheiro sem critério. E manda o texto. Eu vou só corrigir a informação. Fecha aqui o meu ponto, que eu estou me ouvindo duas vezes. Eu vou repetir a informação, só porque havia um erro na composição do texto, para fazer sentido. E vou ler com base do que está na tarde, para ficar claro, para quem estava nos acompanhando pelo rádio também. O governo federal está acelerando a liberação das emendas parlamentares. Nós havíamos falado, esta semana, sobre 8 bilhões de reais para serem liberados. E aí, o que está empenhado nesta semana, destes 8 bilhões, 92% foram retirados da pasta da saúde, atendendo a esse pedido dos parlamentares. O que é que significa isso? Que deste montante todo, o ministério que mais liberou dinheiro foi o Ministério da Saúde. é também aquele com o maior orçamento. Então, só para deixar claro, porque eu me atropelei aqui com o texto que estava no teleprompter, e aí a informação correta é essa. Portanto, eu peço desculpas. Ganho. É, o Ministério da Saúde tem muitos recursos, por isso que ele é tão cobiçado. Comissões da Saúde, a Comissão de Saúde, ela também é muito cobiçada, porque consegue as emendas que vêm do Ministério da Saúde. Agora, infelizmente, essas emendas, elas não são utilizadas de forma efetiva, por exemplo, para o combate à epidemia de dengue que vive o país. E aí, como bem lembrou aqui o Dávila, falta critérios, falta critérios técnicos, falta transparência, e não é coincidência que muitas vezes a gente vê casos de corrupção ligados à questão da saúde. Por quê? Porque se falta o critério, se falta a transparência, é um prato cheio para a corrupção. E aí, a gente fica sempre pensando no que norteia essa liberação, que é a grande discussão aqui no fim do dia, né? Porque é óbvio que a saúde precisa de investimentos e etc. Mas quando a gente olha, de novo, a tal da visão sistêmica, né, Segre? Quando a gente pensa o Estado enquanto um conjunto de federações aqui que precisam ter o seu... de unidades aqui federativas, que precisam ter o seu investimento contemplado, isso precisa fazer sentido dentro do todo. Não me parece haver um planejamento nesse sentido, porque o que norteia essa decisão não é nem a tecnicidade, nem uma estratégia composta no âmbito federal, o que norteia é o interesse. Vou precisar do Congresso, logo eu despejo o dinheiro. E aí, quando chega no final do ano, a gente vê uma soma enorme do que foi liberado e a gente vê um tantinho só do que foi realizado. E aí, muita coisa se perdeu no meio do caminho. Se perdeu. E eu acho que deveria ter algum processo diferente para a liberação de emendas e de recursos públicos em geral. E lembrei agora, eu trabalhava num banco na Argentina, lá em 1989, 90, que foi por um período de tempo e depois voltei para o Brasil, porque a diferença do Biperno, eu acho que o Brasil tem jeito sim. Mesmo que eu não nasci aqui, tem jeito sim. Mas, naquele momento, tinha um comitê de política de gestão, Aros, que você poderia indicar alguma sugestão que permitisse alguma melhora de eficiência no serviço para o cliente do banco. E como funcionava o assunto? Você mandava a tua proposta com um envelope fechado e esse envelope tinha um pseudônimo. E depois tinha outro envelope que identificava quem era de verdade aquele que constava no pseudônimo. Por que isso? Para tirar a subjetividade de colocar um sim ou um não, dependendo de quem apresentasse. No caso agora, poderia ser ideologicamente. Então, por que não pensar, e isso vai mais uma proposta para os nossos congressistas, a possibilidade de que esse tipo de liberação de dinheiro possa ser com um doplo envelope? Um, o envelope que pede recursos, independente de quem seja, para que cidade e de que partido. E o outro, através de uma comissão que determina se esse, se esse não, pela necessidade efetiva da população. Uma vez que essa comissão resolveu que esse era o melhor destino para os recursos, aí pega o outro envelope e determina qual é a cidade e qual é a ideologia dessa cidade. E dessa maneira você se abstém de questões ideológicas. E vai priorizar especificamente aquela cidade ou aquela obra, independente de quem esteja no cargo. É uma forma de você tirar essa subjetividade e apontar que o recurso público vai para quem precisa e não para quem conhece alguém. É o tal do fisiologismo do Brasil, Piper Né. Olha, toda hora a gente vê casos de corrupção envolvendo a área de saúde em vários estados do Brasil. Inclusive, nesse último aí do Pará e Piauí, tinha também uma parte da saúde envolvida. Então, veja, vamos imaginar que um deputado tenha 10 milhões de emendas, 10 emendas aí direcionadas à saúde. Obviamente ele vai mandar isso para algum lugar, para alguma cidade, para alguma área eleitoral dele, para algum reduto eleitoral dele. Será que não tem tribunal de contas, câmara de vereadores, prefeito, ninguém para ficar de olho nesse negócio, na aplicação, na efetividade da aplicação desses recursos? Porque, por mais mal intencionado que o parlamentar possa ser, porque nunca a gente sabe se o dinheiro vai de fato chegar à saúde ou à saúde da conta de alguém, o fato é que são vários escalões que têm algum poder de investigação em relação a isso. de fiscalização em relação a isso. Então, também não dá para a sociedade, mesmo o eleitor que está lá na ponta, cruzar os braços e falar, ah, eu não sabia que estava acontecendo isso. Sabe, toda hora o jornal, a televisão, o rádio e tal, falam da destinação desses recursos. Ora, se o seu Zé pegou o dinheiro para destinar a sua cidade e esse dinheiro não chegou até a sua cidade, então que o prefeito, os vereadores ou até os tribunais de contas se manifestem.